É pau na xijota É pau na xijota Pau na xijota Pau na xijota De patinete Pau na xijota Pau na xijota Pau na xijota Ei ciganinha tu fez uns vídeos legais Olha aí ó Vem no meio do mato pra Santa Catarina Vem da pau na xijota até aqui Na terra do... Ei E o Jorge é de Santa Catarina De Lages É de Lages? Então ele é gaúcho frustrado Ele é gaúcho frustrado Não conseguiu chegar no meu grande Mostra o dentinho Mostra o dentinho Mostra o dentinho Eu sou chata Eu sou cigana Nós dá pau na xijota É nós Nós dá pau na xijota